da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada Luhana, eu, deputado professor Cleito, deputado Mauro Tramonte, faça seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos temos o parágrafo primeiro, artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, e-mail do senhor Adélio Brasil Filho, de Pirapora, encaminhado pelo fale com as comissões, solicitando que a comissão considere a possibilidade de realizar uma homenagem à Luzia Carranqueira e na Alvinha da ONG Afro-Gerais pelo extraordinário trabalho de preservação da memória patrimonial e cultural de Pirapora e região. Quero agradecer ao senhor Adélio Brasil pela sugestão e solicito aqui a nossa assessoria, que realize já um requerimento solicitando essa homenagem, onde eu, o deputado Mauro Tramonte e o deputado Alohana, poderemos assinar aqui. Confesso que não conheço o trabalho, mas a gente aqui vai dar todo o crédito a esse pedido que vem por e-mail. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 369-2023, em turno único, que institui o dia estadual do movimento Mães que Oram pelos Filhos no Calendário do Estado, autora a deputada Chiara Biondini, e, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Projeto de lei em análise busca instituir o dia estadual do movimento Mães que Oram pelos Filhos no Calendário Oficial do Estado, estabelecendo que a celebração ocorra anualmente em 30 de março. A Comissão de Constituição e Justiça constatou que o projeto atende aos requisitos formais. Essas datas devem ter alta relevância para os segmentos profissionais, políticos, culturais e éticos envolvidos no tema, comprovado por meio de consultas e audiências públicas documentadas. No presente caso, foi anexado ao processo o relatório de consulta pública online, realizado entre 10 e 7, 8 e 8, onde 90,44% dos participantes se mostraram favoráveis à proposição. No entanto, a Comissão considerou necessário realizar ajustes no texto da proposição para evitar conotações religiosas, em conformidade com a proibição constitucional de aliança entre o Estado e instituições religiosas. Assim, parece-nos que a proposta de instituir uma data comemorativa estadual para homenagear e valorizar o compromisso das mães que intercedem em oração pela vida de seus filhos é uma iniciativa louvável. Ademais, a celebração desse dia pode promover a união e o respeito entre diferentes comunidades religiosas, unindo-os em torno de um propósito comum. Portanto, expressamos nosso apoio à aprovação de iniciativa em análise, conforme o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do referido projeto. Esse é o relatório. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.845, 2022, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, o virado de frango. Prato típico do município de Ouro Fino. O autor, deputado João Vítor Xavier. Relator, deputado Mauro Tramonte, indago ao deputado se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, seu presidente. Vamos no frango. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte, que está se tornando uma verdadeira celebridade em Ouro Fino. Ouro Fino está cheio de projetos relevantes em interesse cultural. Vamos lá. Vamos lá. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.845. De autoria do deputado João Vítor Xavier, a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o virado de frango. Prato típico do município de Ouro Fino. Em 2022, apresentado o projeto de lei do município com o intuito de reconhecer o virado de frango como patrimônio imaterial do município de Ouro Fino, o projeto em questão foi aí vetado pelo Poder Executivo sobre o argumento do vice de iniciativa e a Câmara de Vereadores do município manteve o veto. Recentemente, foi aprovada pela Casa Legislativa em questão norma que reconhece o virado de frango como de relevante interesse cultural de Ouro Fino. No entanto, tendo em vista que o virado de frango se tornou o prato oficial do município de Ouro Fino, por conta da divulgação da receita de João do Neco, julgamos mais adequado reconhecer o modo de preparo desse prato no município de Ouro Fino, já que é isso que distingue o virado de frango do município em relação aos pratos dos demais municípios. Assim, apresentamos o substitutivo ao final desse parecer com o intuito de alterar o projeto de proposição em epígave. Conclusão? Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3845-2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, e a seguir redigido, e pela rejeição do substitutivo nº 1, da Comissão da Constituição e Justiça. Então, fica o substitutivo nº 2, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer o virado de frango no município de Ouro Fino. Esse é o parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que aprovam permanecem como se encontra e está aprovado. Não sei se alguém da assessoria do deputado João Vítio Chaves está nos assistindo nesse momento, mas fica aqui a dica para que, no segundo turno, a gente possa experimentar o virado de frango. Menos aqui dentro. Menos aqui dentro. Exatamente. Não podemos apreciar nada aqui, nós vamos lá no restaurante. Para a gente não parar na comissão de ética. E só corrigindo, eu disse que o deputado Mauro Tramonte virar celebridade de Ouro Fino já é celebridade no Estado inteiro. Mas Ouro Fino é porque acho que é o segundo ou terceiro relatório que o deputado Mauro Tramonte... De Ouro Fino. De Ouro Fino. Ele é o responsável por esse relatório. Foi com o menino da porteira, não é? Foi. Foi com o boi sem coração. Também. Os dois. Muito bem. Projeto de lei 1236-2023, em primeiro turno, que reconhece de relevante interesse cultural do Estado a Pedra do Calhau, no município de Carmo do Cajuru. Autora, deputada Leninha. Relatora, deputada Lohana. Indago se a deputada está em condições de emitir o seu parecer. Com certeza, presidente. Com a palavra, deputada que conhece muito bem a Pedra do Calhau, deputada Lohana. Verdade, presidente. Já subi a pedra muitas vezes. Aparecer para o primeiro turno no projeto de lei nº 1236-2023, de autoria da deputada Leninha, que tem como objetivo reconhecer a Pedra do Calhau, localizada no município de Carmo do Cajuru, como de relevante interesse cultural do Estado. A Pedra do Calhau é um dos principais destinos turísticos de Carmo do Cajuru. Com vista panorâmica de 360 graus da cidade e das localidades vizinhas, essa formação natural é apreciada por amantes da natureza e praticantes de esporte e de aventura. Além disso, serve como ponto de interesse para turistas em busca de registros fotográficos e experiências contemplativas. No topo da pedra há um cruzeiro e uma estrutura em pedra alusiva a uma capela, onde, ocasionalmente, são realizadas celebrações religiosas. Consideramos que a Pedra do Calhau é uma singularidade geográfica que, além de beleza natural, tem elementos culturais, como o monumento religioso que ali se encontra. Além disso, entendemos que as paisagens naturais, ao se tornarem referências identitárias para uma comunidade, adquirem um reconhecimento de patrimônio cultural, desempenhando um papel importante no fortalecimento do senso de pertencimento local. Dessa forma, julgamos pertinente reconhecer o relevante interesse cultural da Pedra do Calhau para o Estado, conforme as disposições da Lei nº 24.219, de 2022. Na análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não identificou impedimentos à tramitação da matéria, uma vez que o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, Estados e DF a competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. No entanto, a Comissão apresentou o substitutivo nº 1, com o objetivo de aprimorar a redação do projeto e evitar eventual alegação de ofensa ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes, uma vez que a Declaração de Patrimônio Cultural depende de análise e deliberação dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural, que são do Poder Executivo. Estamos de acordo com a argumentação da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, recomendamos a aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1. É isso, presidente. Obrigado, deputada. Presidente, eu só queria deixar registrado o meu elogio à deputada Leninha por propor esse reconhecimento importantíssimo, propor o reconhecimento relevante de interesse cultural para a Pedra do Calhau. A Pedra do Calhau, que é um ponto turístico, é um ponto de expressão de fé, é um ponto que a juventude se encontra, é um lugar maravilhoso mesmo. E, se eu não me engano, então eu vou parabenizá-lo, mas eu não tenho certeza. Se eu não me engano, a deputada Leninha teve o pedido desse reconhecimento relevante de interesse cultural feito pelo vereador Antônio de Cajuru, que é um grande vereador, uma liderança jovem, um rapaz competente, cientista do Estado pela UFMG. Então, uma liderança que, com certeza, vai impactar muito o Centro-Oeste, para além de Cajuru e Minas Gerais. Então, eu fico muito orgulhosa de saber que ele, muito provavelmente, foi a pessoa que procurou a deputada Leninha. Deixo o meu abraço e os meus parabéns por um projeto tão importante. E te agradecer também, presidente, por ter designado a minha relatoria, já que poder participar e deixar, nem que seja um pouquinho da minha digital, num projeto sobre algo tão importante para a nossa região, me deixa muito orgulhosa. Obrigada. O que agradeço, quando veio aqui, nas minhas mãos, algo relacionado ao município de Carmo do Cajuru, eu não pensei duas vezes, mas falei que quem conhece Carmo do Cajuru é a deputada Lohana, nessa nossa comissão, e aqui, deputada Lohana, presente nessa comissão, como membro permanente, o deputado Mauro Tramonte, que é o presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia aqui da Assembleia. E veja só a importância de nós termos um projeto como esse. Eu confesso que não conheço a Pedra do Calhau, mas fiquei com vontade, ao ouvir as palavras da deputada Lohana, de conhecer a Pedra do Calhau. E é exatamente isso que esses projetos de relevante interesse cultural fazem. nos tornam curiosos para conhecermos aquilo que Minas tem de melhor, seja no turismo, seja na gastronomia. Tanto é que nós ficamos com vontade de comer o virado de frango e a maneira de fazer o virado de frango de ouro fino. Deu fome. Deu fome aqui. Fui despertado por essa curiosidade. Parabéns à deputada pelo relatório, à deputada Leninha também por essa proposição. Presidente, se o senhor me permite, só te adicionar uma informação que eu acho que importa ao senhor e ao deputado Mauro também. A Pedra do Calhau fica na barragem de Carmo do Cajuru. Então, o senhor, talvez sem saber, já está fazendo a defesa da pedra. Porque, ao protocolar o projeto, como o que nós protocolamos conjuntamente, que dispõe sobre a proibição da colocação de placas fotovoltaicas em espelhos d'água em Minas Gerais, o senhor já está protegendo a pedra. Porque as pessoas que sobem na pedra querem ver Cajuru, querem ver os arredores e veem também o espelho d'água. Foi colocado aqui no nosso parecer sobre o turismo de contemplação. Então, a gente está falando de um ponto que, inclusive, está sendo agredido pelo governo do Estado, como tantos outros pontos. Três Marias e a barragem de Cajuru, que pega Cajuru, Cláudio e Divinópolis, principalmente. Então, deixar registrado que, sem saber, o senhor já fez por Cajuru e pela barragem e pela pedra. Obrigado, deputada. Essa é uma modalidade, deputado Mauro Tramonte, citada aqui pela deputada Lohana, que é hoje fonte de estudo dos principais cursos de turismo das nossas universidades, inclusive aqui da UFMG, o turismo de contemplação. E, quando você tem um projeto como esse que visa preservar e garantir o relevante interesse cultural, nós estamos também garantindo que essas paisagens e que esses cenários sejam preservados e não alterados pela ação humana. Em discussão, continue discussão. Em votação, parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer. Projeto de lei 1517-2023, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado da Festa do Doce do município de Baldin. O autor, deputado Douglas Melo, o relator, deputado Bosco, na ausência do relator, avoco a relatoria. A proposição em análise visa reconhecer a relevância cultural da Festa do Doce realizada no município de Baldin. Segundo o autor da matéria, no município há 12 fábricas de doces que absorvem as frutas e parte do leite produzidos na região, o que fez com que se tornasse conhecido como a capital mineira do doce. Um dos pioneiros da produção de doces do município de Baldin foi Marcelo Bretas, na década de 50. A tradição da produção doceira persiste em 2023. Foi realizada a décima edição da festa em que se degustam diversos doces produzidos na região. Bananinhas cremosas... Está difícil hoje aqui. Doce de leite recheado de goiaba, barrinhas de coco, abacaxi, cobertura de chocolate meio amargo, entre outros. Tendo em vista a importância do evento para homenagear a tradição doceira do município de Baldin e para fomentar a sua economia, entendemos justo o reconhecimento proposto pela proposição em tela, em razão somos favoráveis à sua aprovação, apresentando, no entanto, emenda ao artigo 2º com o objetivo de adequá-lo ao disposto nas normas que versam sobre a concessão do título de relevante interesse cultural. E, antes disso, somos pela aprovação do projeto de lei. Em discussão, o parecer, em votação, o parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permanência, como se encontra, está aprovada. Projeto de lei 1569, de 2023, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado à corporação musical Euterpe Homero Maciel, do município de Turmalina. Autora, deputada Beatriz Serqueira, relatora, deputada Lohana Indago. A deputada está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Lohana. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1569, de 2023. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, a proposição tem como objetivo reconhecer a corporação musical Euterpe Homero Maciel, do município de Turmalina, como de relevante interesse cultural do Estado. Fundada em 1840 por padres locais, a corporação musical Euterpe Homero Maciel é a segunda banda de música mais antiga de Minas Gerais e é reconhecida regionalmente por sua participação em diversos eventos culturais e religiosos. Além de promover a preservação da música, a corporação engaja os jovens locais, promovendo valores como a cidadania, a disciplina e o comprometimento por meio da música. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, não identificou obstáculos jurídicos à tramitação da matéria. No entanto, argumentou que o reconhecimento que se pretende outorgar não deve ser atribuído a pessoas jurídicas, conforme estabelecido na Lei nº 24.219, que direciona o título a bens culturais e não a entidades jurídicas. Apresenta, sim, o substitutivo nº 1, que mantém a homenagem, reconhecendo a relevância cultural da atividade da corporação musical Euterpe Homero Maciel como banda musical. Em nossa análise de mérito, concordamos com os argumentos apresentados pela comissão anterior quanto à necessidade de ajustes no projeto. No entanto, constatamos que o projeto ainda pode ser aprimorado. Sugerimos a utilização da expressão banda de música em vez de banda musical e propomos algumas alterações para atender à técnica legislativa por meio do substitutivo nº 2 apresentado ao final do parecer. Diante do exposto, somos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 1569, de 2023, na forma do substitutivo nº 2. É isso, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer, em votação, parecer, a deputada e os deputados que eu aprovo permanecem como se encontra e está aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 3.480, de 2022, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação Cultural e Recreativa Brasil-Alemanha, com sede do município de Juiz de Fora, o autor, deputado Celinho Sintrossel, o relator é o deputado Mauro Tramonte, que opina pela aprovação. Vamos fazer a votação em processo nominal. Como vota a deputada Lohana? Sim, presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim, presidente. Deputado professor Cleiton também vota sim. Está aprovado. Mas o trauma continua, viu, deputado Mauro Tramonte? Quando eu li aqui a Associação Cultural e Recreativa Brasil-Alemanha, o senhor sabe muito bem do que eu lembrei aqui. 7 a 1. Projeto de lei 200... Projeto de lei 200 de 2023, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação Artesanal de Cabo Verde, com sede do município de Cabo Verde. O autor, o deputado Antônio Carlos Arantes, o relator, o deputado professor Cleiton, que opina pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, o parecer, pelo processo nominal, como vota a deputada Lohana? Sim, presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim, presidente. Deputado professor Cleiton também vota sim. Colocaremos em votação agora a emenda número 1. Como vota a deputada Lohana? Sim, presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim. Deputado professor Cleiton também vota pela aprovação. Está aprovado. Projeto de lei 1.703 de 2023, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação Vintage Motors Club, com sede do município de Betim. Autor, o deputado Elismar Prado, deputado professor Cleiton, como relator, que opina pela aprovação do parecer. Como vota a deputada Lohana? Sim, presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim. Professor Cleiton vota sim. Está aprovado o parecer. Votação de requerimentos em turno único. Vamos votar em bloco. Caso algum dos deputados, a deputada Lohana, o deputado Mauro Tramonte, quiserem destacar, nós o faremos ao final. Requerimento em turno único, está a deputada Leninha, que requer que seja formulado voto de congratulações com Dom José Alberto Moura pelo lançamento do livro O Espírito Santo no Carisma de São Gaspar Bertoni. Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que requer que seja formulado voto de congratulações com Vanessa Costa Nunes, pelos relevantes serviços prestados ao município de Belo Horizonte e região metropolitana, em especial à ordem dos ministros batistas nacionais. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja formulado voto de congratulações com Clandestinas, bloco de carnaval de rua, pela promoção da cultura do carnaval de rua no Estado. Da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja formulado voto de congratulações com Bruta Flor, bloco de carnaval de rua, pela promoção da cultura do carnaval de rua no Estado. Também da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja formulado, vote com gratulações, com Tribo do Samba, bloco de carnaval de rua, pela promoção de cultura do carnaval de rua do Estado. Ainda da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja formulado, vote com gratulações, com Pé de Pombo, bloco de carnaval de rua, pela promoção da cultura de carnaval de rua do Estado. Outros requerimentos da deputada Ana Paula Siqueira, com o mesmo TO, que requer que seja formulado voto de congratulações com Filhas de Claro, voto de congratulações com Truque do Desejo, voto de congratulações com Du Sotche, voto de congratulações com Axé de Lá, voto de congratulações com As Charangueiras, voto de congratulações com a Fanfarra Feminina Sagrada Profana, voto de congratulações com o Bloco Sagradão, voto de congratulações com o Bloco Lá de Lá, todos eles por promoverem o Carnaval de Rua do município, aliás, o Carnaval de Rua do Estado, e os últimos dois, o Bloco Sagradão e o Bloco Lá de Lá, por promoverem a cultura do Carnaval de Rua na cidade de Nova Era. Em votação, os requerimentos. Os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei, número 1417-2023, de autoria do deputado Zé Laviola, que declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Fronteira, com sede no município de fronteira. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer da redação final. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição dessa comissão. Sobre a mesa, requerimentos de minha autoria, por isso passo a presidência para a deputada Lohana para leitura dos mesmos e colocação em votação dos requerimentos. Requerimento de comissão número 7.967, de autoria do presidente e deputado professor Clayton, requer que seja realizada audiência de convidados para debater a sessão da Sala Minas Gerais para a iniciativa privada ou terceiro setor, encerrando o contrato de gestão da filarmônica. Requerimento de comissão número 8.023, de autoria do presidente e deputado professor Clayton, que requer que seja realizada audiência pública para debater a necessidade de preservação e conservação da arte sacra e do barroco mineiro para a cultura das cidades históricas do Estado de Minas Gerais, bem como um incentivo aos profissionais que trabalham na restauração de peças barrocas e na criação da arte sacra. Em discussão, os requerimentos. Em votação, os requerimentos. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Eu devolvo a palavra ao presidente, professor Clayton. Obrigado, deputada Lohana. Requerimento de comissão, de autoria dos deputados Lenec Pimentel, Rodrigo Lopes, para que seja realizada audiência de convidados para debater o enredo campeão. Vem curtir essa viagem com o pai da aviação, do desfile das escolas de samba de Belo Horizonte, idealizado pela Escola de Samba Grêmio Recreativo da Escola de Samba Estrela do Vale, e proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações já aprovadas na Comissão de Cultura. Requerimento da deputada Lohana que seja realizada audiência pública para debater o funcionamento e ações a serem implementadas no âmbito do Estado de Minas Gerais, a partir da publicação da Lei 14.835, de 4 de abril de 2024, bem como as perspectivas que ela traz à Minas Gerais. Também, aqui, requerimento de autoria do deputado Lenec Pimentel, deputado professor Cleio, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputada Andréia de Jesus e da deputada Lohana, por isso eu passo à presidência dos trabalhos ao deputado Mauro Tramonti para colocar em votação o requerimento. Perfeitamente. Requerimento de comissão nº 8029, 2024. Excelentivo, senhor presidente, da Comissão de Cultura. Os deputados e deputadas que subscrevem requerem, nos artigos 103B do Regimento Interno, seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Ziraldo Alves Pinto. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação aos familiares de Ziraldo Alves Pinto, no Rio de Janeiro. Sala das Comissões, 8 de abril de 2024. Deputado Lenec Pimentel, deputado professor Cleio, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves e deputada Andréia de Jesus. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam permanência como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro Tramonti. Requerimento de autoria da deputada Luhana, da deputada Ana Paula Siqueira, da deputada Andréia de Jesus, da deputada Beatriz Serqueira, da deputada Bela Gonçalves, da deputada Betão, da deputada doutor Jean Freire, da deputada Leleco Pimentel, da deputada Leninha, da deputada Macaé, da deputada Ulisses Gomes, cujo teor é o mesmo requerimento anterior. Por isso, nós juntaremos os dois requerimentos de minha autoria, de autoria da maioria dos deputados do bloco, do nosso bloco Democracia e Luta, para que seja realizada audiência pública para debater os impactos sofridos pela Filarmônica de Minas Gerais, decorrentes da nova gestão compartilhada do Acordo de Cooperação Técnica assinado pela Conemig e pelo SESI Minas. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados, que o aprovo permaneça como se encontra. Requerimento de autoria do deputado Leleco Pimentel, que seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 1401 de 2023, que visa instituir como feriado estadual o dia 15 de setembro, data na qual se comemora o dia de Nossa Senhora da Piedade, considerada padroeira do Estado. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados, que o aprovo permaneça como se encontra. Requerimento de autoria do deputado Coronel Sandro, que eu deixo de receber, porque o conteúdo diz respeito a dois requerimentos anteriores que já foram votados e devidamente aprovados aqui nessa comissão, exatamente... Exatamente para... Eu vou fazer oralmente. O requerimento é exatamente para debater, e aqui eu quero, deputado Lohana, deputado Mauro Tramonte, já reforçar o convite que nós fizemos anteriormente. Vossa Excelência deve ter acompanhado, e não sei se chegou a passar no seu programa, uma matéria muito bem feita, inclusive, pela TV Record, acerca dessa questão da filarmônica e dessa polêmica envolvendo uma verdadeira, vou chamar assim, deputada Lohana, ordem de despejo, porque aquilo ali, aquele documento, é uma ordem de despejo da filarmônica de Minas Gerais, que está reverberando e ecoando em toda a classe artística musical, sobretudo da música erudita no Brasil. Então, próxima terça-feira, às 15h30, nessa comissão de cultura, nós estaremos debatendo, discutindo essa questão. Antes de indagar os nobres colegas se querem fazer uso da palavra, gostaria de apresentar aqui um requerimento, de forma moral, e, caso Vossa Excelência e Vossa Excelência quiserem assinar, eu os convido para que nós façamos, enquanto Comissão de Cultura, uma visita técnica à filarmônica de Minas e, consequentemente, à Sala Minas Gerais. Palavra, presidente. Só para votar o requerimento. Tem votação ao requerimento? Há deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontra e está aprovado. Pela ordem, deputada Lohana. Obrigada, presidente. Presidente, acho excelente a ideia da visita técnica, tenho certeza que vai ser muito importante para a gente estar lá junto. E a nossa audiência pública, que nós tínhamos feito o requerimento, o senhor também fez, foi marcada para terça-feira, vai ser uma oportunidade importante de a gente colocar as coisas em seus lugares. Eu sou muito crítica a como o poder econômico tem avançado e controlado o governo de Minas. Sei que o senhor também é crítico, sei que o deputado Mauro Tramontes também tem suas críticas. E a gente precisa fazer essa crítica, sim, a como a FIENG tem avançado sobre o governo e tudo mais. Mas eu acho que é muito importante que a gente culpe e cobre quem tem que ser culpado e cobrado. O governo. O governo não é inocente nessa história. E eu acho algumas coisas. A primeira coisa que eu acho, presidente, é que eles não imaginavam que haveria o impacto que houve. Tenho certeza que eles pensaram que seria um ruído, um murmúrio, uma reclamação dos músicos, do maestro, talvez. Eu acho que eles não estavam preparados para a monta da rejeição que eles tiveram que lhe dar. Um abaixo-assinado com milhares de assinaturas, como a gente já tem, uma repercussão nacional, como aconteceu a repercussão da FIENG assumir a Sala Minas Gerais. Primeiro, eu acho que isso assustou muito eles. E a segunda coisa que eu penso, presidente, que a gente vai ter que ver esse documento aqui no dia da audiência pública, o governo vai ter que apresentar. Porque o governo disse, junto à FIENG, para a imprensa, que a Sala Minas Gerais, a Filarmônica já estava dando sinais que queria abandonar. Eu tenho certeza, presidente, que isso tem um documento, deve ter algum documento da Filarmônica falando que não tinha interesse em continuar utilizando o espaço, porque não é possível que uma decisão desse tamanho seria feita verbalmente. E, mesmo que fosse possível, pela extrema falta de noção dos interlocutores envolvidos, pressupondo que houvesse falta de noção, eles precisariam de um documento. Então, a gente vai precisar que o governo apresente qual é a evidência que eles têm para sustentar o que eles têm dito na imprensa. Acho que a Filarmônica já não queria mais cuidar da gestão da Sala Minas Gerais. E deixar muito claro, presidente, que essa comissão não vai aceitar a frase que o senhor disse, foi perfeita ontem, que a Sala Minas Gerais se torne o salão de festas da FIENG. Eles já têm teatros do SESI, eles já têm onde fazer o que eles fazem. E é importante que tenha, é muito importante que tenha. É maravilhoso que tenha. São mais espaços de cultura para o povo mineiro, para o povo de BH, para o povo no interior, onde o SESI cuida de salas. Mas a Sala Minas Gerais foi feita para a Filarmônica. Foi tudo pensado para a Filarmônica. Então, também é um desconhecimento muito profundo da história do nosso Estado. É um desconhecimento muito profundo de como as coisas foram construídas e pensadas aqui. E aí é um desconhecimento muito possível de ser imaginado quando a gente pensa que o governador não sabe quem é Adélio Prado, não sabe o que é a FUNED, não sabe nada. Desconhece profundamente o Estado que governa e, por isso, permite que o poder econômico avance sobre aquilo que é patrimônio do Estado, como tem permitido. Então, estou muito animada para a nossa audiência. Acho que a nossa responsabilidade com esse tema, presidente Mauro, continua muito alta, mesmo com a intervenção brilhante do Tribunal de Contas por parte do conselheiro Durval, mesmo com essa intervenção, a nossa audiência continua com muita responsabilidade sobre os nossos ombros, porque essas tentativas de avanço sobre o patrimônio e sobre a cultura em Minas Gerais, infelizmente, a gente vai ter que tolerar por mais dois anos e meio. Então, acho que como a gente se comportar e o que a gente tirar de encaminhamento dessa audiência, tem potencial de passar um recado importante. Obrigada. Obrigada. Deputada, é perfeita as suas colocações. E, deputado Mauro Tramonti, o que me preocupa, e a gente vai ter a oportunidade de esclarecer isso aqui em uma audiência pública, é o presidente da FIENG vir a público e fazer um vídeo dizendo o seguinte, No final do ano, o governador me ligou. O governador me ligou perguntando se nós queríamos assumir a sala Minas Gerais. Mas, espera aí. Não, sala de Minas Gerais. Sala de Minas Gerais, é verdade. Ele usou essa expressão. Muito bem lembrar. O governador ligou para alguém aqui? O governador ligou para vocês aqui, da consultoria, da assessoria. Por que ele ligou para o presidente da FIENG? É assim que se faz as coisas no Estado? É assim que se ferem os pilares que são básicos da administração pública? É assim que nós vamos estabelecer as relações sem chamamento público, sem pregão, sem processo licitatório? Qual é o critério para que você, por exemplo, vamos ver se vão trazer aqui algum documento de inexigibilidade de licitação? Então, como vossa excelência, eu também estou extremamente ansioso por esses esclarecimentos, já que nós vimos aí o ferimento do processo de transparência, de impessoalidade. Estamos vendo aí uma relação que é extremamente perigosa. E quero aqui fazer de público elogio ao conselheiro Durval Ângelo, porque o Tribunal de Contas, como a Assembleia, através dessa Comissão de Cultura, está agindo. Dago, deputado Mauro Tramontes, quer fazer uso da palavra. Eu só lamento o salário que é recebido pelos músicos da Orquestra Sinfônica. Geralmente, eles ganham entre 5 e 6 mil reais para trabalhar 30, 40 horas semanais. Estou bem lembrado, deputado Mauro Tramontes, concursados, dívida de passagem. Para quem não ouviu aqui fora do microfone, posso? Permita-me. A deputada Lohana, mas o governador não aumentou em 300% o salário dos músicos, pelo visto, não. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, 15h30, terça-feira. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Deus abençoe o restante da nossa semana. Amém. Obrigada, presidente.